Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vira 20, a parada já começa a ficar um pouco mais forte Beleza? Quando eu fiz essa combinação, eu também Testei, rapaz, só um bônus aqui pra vocês poderem entender Eu também testei ao invés da Kelly Botar o Wolfram, tá? Só que de carga extra, cara O Wolfram, ele valia a pena no meta passado Quando você conseguia dar mais dano nos braços e pernas Dos seus inimigos e você tomava menos dano, certo? Só que agora o Wolfram foi mudado, agora você dá mais dano Na cabeça do seu inimigo e você recebe menos dano Na cabeça do seu inimigo. E cara, qualquer capa com Wolfram Sem Wolfram de carga extra, você pode ter certeza que a parada Já vai fazer quase a mesma coisa. Então A Kelly entrou pra composição. Aqui nessa segunda habilidade Rapaziada, teremos 3 personagens Que vão fazer com que você Dê mais dano, recupere mais vida e tenha mais Vida máxima, beleza? Temos aqui Nikita Que as últimas 10 balas do pente dela Vão acabar dando mais 30% de dano Que é uma parada muito forte. Aconselho a usar aí Com MP40 e MP5. Testei, funcionou O Jota, pra cada tiro que você dá, você vai recuperar Uma vida. Inclusive, acho que o Jota tá muito fraco Mas pra essa composição ele vai ser interessante. Qualquer um Dois, três de vida vai ser interessante pro Jota O Luqueta, você consegue dois abates, cara. Você consegue Mais 50 de vida máxima. Então, vamos lá Nikita dá mais dano. Jota vai recuperar a sua Vida conforme você atira. E o Luqueta vai Fazer com que você tenha mais 50 de vida Máxima, beleza? Vamos lá. Detalhes, eu acho que o Luqueta Precisa de um buff e o Jota precisa de um buff Tá? Na quinta maneira, Jota eu acho que precisa de um buff Ele precisa recuperar um pouco mais de vida quando ele atira O Luqueta, ele precisa ganhar um pouco mais de vida Ele acha que deveria ser 30 ou 35 de vida a mais Que você ganha ao você abater o inimigo E isso vai pra vida inteira. E, rapaziada A composição que eu tô trazendo Aqui de habilidade ativa, ela vai Ser questionável, tá? Eu estou trazendo O CR7. Por quê? Cara, o CR7 ele vai Proteger de uma granada. O CR7 ele vai fazer Com que você tenha uma possibilidade mais interessante de strafe Tá? Primeiro, quais são as outras duas habilidades Que você me indica? Eu indico o Camir pra você ter uma Recuperação de vida muito forte, que é muito Legal, tá? O próprio Scaler, quando você der Um gelo, você vai recuperar a vida. Aí soma O Jota, aí soma o Luqueta que você recupera um pouco mais de vida E também, rapaziada, extrema. Se você botar Extrema, cara, você vai subir muito a quantidade De vida que você tem e isso acaba sendo bastante interessante Uma outra composição, rapaziada, que é a quarta Da nossa colocação, é o Hayato Despertado, cara O Hayato Despertado ele tem que estar em muita composição Inclusive vocês vão ver. Tô acompanhando o LBFF, pessoal Tô acompanhando não, mas os tênis do LB E o pessoal tá usando ainda, ele tá bem forte Tem essa composição aqui que eu vou trazer pra vocês É uma composição de puramente, puramente Puramente longa distância Se você for um suporte que joga na média distância Você esquece essa composição, a quarta, beleza? Hayato Despertado, Rafael, Maro e Wolfram O Wolfram ele vai fazer com que você dê mais dano Na cabeça dos seus inimigos, caso você tenha 5, 4, 3, 2 ou 1 abates Ou abates, depende. Maro vai fazer com que você Dê mais dano conforme... Tá, o Rafael vai fazer com que você Finalize seu inimigo com mais velocidade E você não vai aparecer no radar dos seus inimigos Você não vai aparecer naquela dúlia vermelha Que aparece no mapa quando você atira Isso apenas se você usar fuzis de precisão Como Barret, AWM A C80, a Carapina, SVD, SKS E afins, a própria M24 também Mas Ribeiro, você tá falando Cadê a habilidade ativa? Mano, quem falou de habilidade ativa? O suporte é o único cara da composição inteira Que não tem a grande necessidade de ter uma habilidade ativa Por quê? Os dois just precisam do CR7 Pra poder se defender de granada E poder entrar e sair do CR7 Pra entrar no controle total interessante Se o cara for bom no controle total O CR7 é lindo O granadeiro, ele precisa, por exemplo De uma outra habilidade Ele pode pensar em alguma outra habilidade interessante O próprio CR7 Quando o granadeiro, ele vai complementar O dano do rush dos caras que estavam na linha de frente E o suporte? Ah, mas o suporte eu uso o Skyler Show de bola Skyler é maneiro Mas velho, pega a visão aqui Você tá dando mais dano na cabeça por causa do Ufa Você tá mais dano Dando mais dano por causa do Maro Você tá finalizando com mais velocidade por causa do Rafael E você tá dando mais penetração de colete por causa do Raiá, tá? E isso é muito forte, rapaziada Eu já testei Eu tirando o Ufa Se você for um suporte que não mata muito Que você só dá dano Que você só dá assistência pros seus amigos Dá pra você tirar o Ufa, né? Que o Ufa só vai ativar quando você tiver feito um combate Você tira o Ufa e você bota o Shiro Conhece o Shiro? É, eu conheço o Shiro Cara, fica muito interessante Porque ele vai dar mais penetração no colete do seu inimigo E somar isso aí com o Raiá, tu mano Você vai dar uma pancara de AWM E você vai amassar o colete do seu inimigo Agora é sério Se você não quer fazer parte do mercado que mais cresce no mundo Pode pular essa parte do vídeo A maior plataforma de formação de programadores do Brasil Está com uma promoção pra sua nova turma A DevMedia já formou mais de 100 mil programadores E são especialistas em ensinar pessoas que querem aprender do zero Essa semana você tem a oportunidade única De conseguir a sua vaga pagando apenas R$ 49,90 por mês Pare de procrastinar o seu futuro E acesse agora o link na descrição O quinto é basicamente a mesma comunicação que eu falei A mesma ideia, tá? Rafael, Maru, Moku e Skyler Só que nessa daqui é um suporte mais Um pouquinho mais diferente É um cara que não acerta tanto dano Então é mais um suporte iniciante, tá? Essa é uma posição Rafael, Maru, Moku e Skyler Pra um granadeiro, rapaziada Que consegue ter uma sense muito forte com arma de um tiro É um cara que fica bem na longa distância Eu acho que fica bem legal Álvaro, Maru, Rafael e Raiato despertado Ribeiro, mas granadeiro sim, cara Esse granadeiro aqui Ele é um cara que também desempenha função de suporte É uma formação que eu chamo de 3-1 O cara que fica numa média distância Ele fica literalmente numa média distância Na verdade, ele não fica longe do time em momento algum Ele fica no máximo 30 metros Dos outros 3 jogadores de linha de frente Então ele faz o suporte, joga granada Joga granada, puxa WM Joga granada, puxa WM Isso já funcionou Já fiz alguns times assim E fica legal Em sétimo lugar, rapaziada Vamos ter Álvaro, Moku, Raiato despertado e Wolfram Mas Gibeiro, por quê? Mas granadeiro, ele é uma função Um jogo que ele costuma matar bastante, cara E ele acaba ficando com muito abate acumulado Tendo muito abate acumulado O Wolfram fica mais interessante O Raiato despertado Ele vai dar um pouco mais de penetração de colete Vai sustentar um pouco mais de dano A Moku vai marcar os inimigos Já que ele tá de granadeiro E o Álvaro vai dar mais dano explosivo E vai aumentar o alcance das granadas Então, rapaziada Essa é a função que eu mais gosto do granadeiro Tá? É a composição que eu mais gosto pra ele Já indiquei várias vezes pro Muniz Inclusive o Muniz não gosta muito, não Ele prefere não abrir mão de uma habilidade ativa Mas eu já falei pra ele Que se ele for bom o suficiente Se ele tiver assim Pelo menos adaptado o suficiente Porque o Muniz é um dos maiores capitães que já treinei Se não for o maior Ele consegue se adaptar Mas se ele tá jogando bem pra caramba Ele tá jogando Eu não vou nem falar nada pra gente Deixa ele guiar A última composição, rapaziada É a extrema O Nairi A Moku E o Raiato despertado Mas de onde é que veio isso aqui? Mano, é uma composição de granadeiro Que pega corde Mano, o cara vai ativar a corde Com o Nairi E com a extrema Ele vai quebrar muito Vamos lá Detalhes Com o Nairi Ele vai ter um pouco mais de sustentabilidade Nas paredes de gel Que ele fizer E ele também vai começar A aplicar mais dano Na parede de gel do inimigo Só que de extrema, cara Você não precisa de Nairi O Nairi fica muito forte Então, o que eu aconselho? Pô, mano Show de bola Bota um Wolfram Bota um Alvore Já que você vai jogar de granadeiro Você bota um Alvore A não ser que você faça muita questão do Nairi Que você jogue só com arma de um tiro Enfim Mas aí é uma questão mais sua, beleza? Dando na colocação Tem uma composição que eu já testei Que é uma composição extremamente de gás Eu vou trazer essa composição em breve pra vocês Vou fazer um vídeo falando só dela Porque a parada tá muito forte Eu testei e tá forte, beleza? 2º lugar é o Kamir Que vai recuperar a vida Vai aumentar a taxa de conversão de EP É o Ford que vai diminuir o dano que você toma da safe A notora que quando você estiver dentro de um carro A sua cura vai aumentar Você vai se curar, né? Enquanto você estiver dentro do carro Também vai curar seus companheiros E o Maxime você vai fazer com que você consiga se curar Com mais de velocidade Você não vai ter que precisar de tanto tempo pra relar um kit E essa é uma composição especificamente para o gás Que eu vou explicar pra vocês Tintim por tintim Vocês vão pegar a visão Pode ficar suave Em 10º lugar, rapaziada A grande composição que foi usada pela equipe da Evos Que foi a grande Uma da vice-campeã mundial A Attack All-Around Já, ei, ei, ei Acabou passando esses caras Inclusive fiquei muito feliz Porque eu odeio a Evos Mas enfim, rapaziada Misha, Hayato Despertado, Skyler e Wolfram Qual era a habilidade dos caras? Qual era a visão? Hayato Despertado pra dar mais dano Skyler, mano Eles usavam Skyler e a Misha Dois usavam Skyler Dois usavam Misha Eles faziam uma mesclagem, né? Eles até alteravam de uma partida pra outra E o cara jogava Skyler E o cara vinha de Misha pra atropelar E essa composição funcionou muito Até porque ele fazia um bastante abate E no início do jogo Eles já tinham 4 ou 5 abates E um jogador já tinha 2 E os outros já tinham 3 E o Wolfram acabava sendo ativado no início da partida Beleza, rapaz?